Bem, 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 pois é, é interessante o desmonte de toda a estrutura social, né, é interessante porque começa naturalmente pela educação, de preferência a educação dos mais desavisados, ou seja, das nossas crianças que são as mais indefesas, até que chega à mente dos um pouquinho mais, digamos, desenvolvidos, primeiro começa com crianças de 5, 6, 4, 3 anos, e vai chegar ali, lógico, nos jovens que começam a mostrar a demência e a delinquência exacerbada com que essas políticas públicas vão se colocando no dia a dia dessas famílias. É claro que nenhuma família passa, digamos, incólume por isso, de jeito nenhum, a minha também não passou, tivemos problemas e problemas muito sérios, porque realmente os jovens, as crianças, são atacados frontalmente de dentro de escolas, lugares onde julgávamos as crianças estar mais, digamos, protegidas, menos expostas ao perigo, menos expostas aos delinquentes de plantão. Bom, é interessante observar que aquilo que passa pela mente de um esquerdopata, e mais interessante ainda, é imaginar como é que essas mentes funcionam. Você, inicialmente, em muitos momentos, você nem percebe essa transferência, essa, digamos, alternância entre estados de espírito, porque a pessoa simplesmente consegue camuflar das formas mais malucas possíveis. Você pensa estar lidando com um ser humano normal, mas você vê que os dutos condutores de tudo o que ele pensa, de tudo o que ele vive, foram alterados de forma tal que você não consegue mais entender nem mesmo o que seja o duto condutor do esgoto daquele indivíduo. Não tem como, porque ele pensa A e executa B, e ao mesmo tempo ele não respeita absolutamente nada, e não quer respeitar absolutamente nada. Nesse emaranhado, nós vamos encontrando esgotos ligados a dutos de água potável, ou seja, o indivíduo aparenta ser uma pessoa de bem, uma pessoa bem estabelecida, uma pessoa com princípios, uma pessoa com valores, uma pessoa que frequenta rodas até bastante respeitáveis, e no fim ele está ali justamente para fazer o trabalho delinquente. Justamente para jogar valores que têm o objetivo único de destruição naquele meio em que ele acaba por, digamos, acaba por pertencer, digamos assim. Muito bem. Esses indivíduos, muito embora eles às vezes demonstrem posições adequadas, inclusive de saúde mental, de sanidade mental, mas, no entanto, eles vão cheios, plenos de informações que são voltadas somente para a destruição daquele mecanismo social, daquela parte daquele tecido social. É como se eles fossem criados como ervas daninhas, preparados apenas para atacar um caule, para atacar uma planta, uma flor, ou seja lá o que for. Eles parecem que fazem parte de um exército e eles vão para cumprir uma determinada missão, num determinado reduto, com uma determinada missão específica naquele momento. É interessante isso. Por isso que nós devemos ficar sempre repensando, repisando os nossos valores e buscando desta forma nós mesmos nos conduzirmos de forma diferente no dia a dia. Porque aquilo que plantamos é aquilo que vamos colher. Ora, se você abandona teu filho dentro de uma escola, ainda que você imagine que seja por pouco tempo, porque normalmente são duas, três horas, quatro horas que a criança está ali, mas naquele momento você nunca imagina o que poderá ser permitido ali dentro daquela escola. Quer dizer, estão ensinando uma colheita de milho, mas você vai perceber que vai ter gente colhendo mandioca quando a colheita adequada é o que teria que ser em função da plantação que você estivesse disposto a fazer. Mas não é assim que funciona, até porque eles estão trabalhando a mente de crianças, a mente de jovens, de infantis, pessoas bastante infantis, que não têm capacidade para diferenciar entre uma colheita de arroz e uma colheita de milho. E não tem como diferenciar que numa colheita de milho jamais poderia ter arroz, porque esses jovens, essas crianças, não estão preparados para aquela novidade que se lhe apresenta. É claro que, para que eles possam fazer isso, eles vão atacar princípios, por exemplo, da lógica cristã. E nessa, atacando os princípios da lógica cristã, eles se utilizam dos mesmos elementos que os cristãos se utilizam. Por exemplo, Jesus está do lado dos pobres. Sim, claro, Jesus está do lado do aflito, do necessitado, do pobre, do descaído, daquele que precisa. E com essa mesma cantilena, eles estão, muitas vezes, falando coisas que você mesmo, desavisadamente, ao passar, percebe. Ah, realmente, ele está falando que é certo. Jesus está ao lado dos pobres. Devemos, sim, estar atento aos pobres, ajudar aos pobres. Logo, se Jesus está ao lado dos pobres, nós vamos para um segundo ponto que eles repisam com bastante intensidade. A esquerda está ao lado dos pobres. Em alguns momentos, você percebe que, de fato, existem movimentos sociais que parecem dar uma espécie de sustentação, uma espécie de ajuda para que os pobres possam sentir-se mais à vontade junto à esquerda. Lógico que, à medida que o tempo avança, você vai percebendo que, sim, Jesus está ao lado dos pobres, mas Jesus também disse que, no mundo, os pobres sempre os tereis convosco. Portanto, não adianta querer simplesmente acabar com a pobreza, porque ela não deixará de existir. Outra, que a esquerda está ao lado dos pobres. Muito bem, nós vemos inúmeras ONGs trabalhando e parece que dando frutos e coisas maravilhosas, e você vê ONGs ensinando crianças a tocar música e tal. Só que daí você percebe que eles estão não somente pervertendo o ensino da música, o ensino da arte, o ensino da educação, com elementos que não têm nada a ver. Por exemplo, vamos ensinar o funk para a criança. Mas o funk não o caminho melodioso da cultura funk, por exemplo, e sim aquilo que realmente não presta. Ou seja, aquela poesia indecente, aquela coisa totalmente sem a falta de qualquer caráter que possa induzir o ser a crescer. Portanto, a esquerda que estaria ao lado dos pobres, naturalmente não vai estar. Não tem como estar. A criança que deveria estar aprendendo coisas boas, está aprendendo a fumar maconha, está aprendendo a perverter e a ser perverter. Portanto, segundo essas premissas de que Jesus está ao lado dos pobres, de que a esquerda estaria ao lado dos pobres, claro que quem seguir ou quem segue a Jesus necessariamente precisaria estar ao lado da esquerda, ou ser de esquerda. Claro, de fato, Jesus disse Bem-aventurados os pobres porque deles é o reino de Deus. Agora, uma breve análise, nós já constatamos que os pobres são salvos não porque são pobres, apenas e tão somente porque reconhecem humildemente a necessidade da graça de Deus. Enquanto que os ricos, por sua vez, muitas das vezes, não deixam de ser salvos porque são ricos, mas porque não reconhecem humildemente a graça de Deus. Jesus nunca propôs luta de classes como meio para produzir justiça. Ao contrário disso, a verdadeira justiça, sempre produzida pela conversão e pela nova vida com Deus. A nova vida que você passa a viver com Deus, em Deus e por Deus, na forma de compaixão, na forma de amor e jamais por uma imposição. Portanto, devemos ser equivocado dizer que, por amar aos pobres, Jesus defendeu luta de classes nos moldes esquerdopatas. Isso não pode ser verdade, não seria verdade em canto algum, desde que analisado sob a ótica correta da teologia. Bom, do segundo ponto, onde a esquerda estaria ao lado dos pobres, apesar de ser, aparentar ser, pelo menos, um discurso igualitário, nenhum regime de esquerda em lugar nenhum do mundo conseguiu produzir, até o presente momento, a igualdade. Ao contrário disso, historicamente, os regimes de esquerda têm produzido cada vez mais, e com muito mais assento, a pobreza sistêmica do que os outros tipos de regime têm produzido. Distribuir riquezas sem investir na produtividade e na educação gera pobres e analfabetos funcionais, parasitas, pessoas que acabam por ter que ser sustentadas pelo dinheiro público, porque elas são incapazes de produzir algo adequado, algo decente para a sociedade. Portanto, pedir para acreditar no futuro utópico de que todas as experiências reais que fracassaram até o presente, fracassaram porque foram, digamos, tentativas de colocação de forma equivocada pela esquerda, isso é uma falácia. Por quê? Porque, na verdade, eles fracassaram porque eles tentaram subverter os valores, colocando valores onde não existiam. Eles quiseram que o povo acreditasse e forjaram um crédito em cima de um futuro utópico, um futuro onde os parasitas seriam sustentados pelo dinheiro público, onde os parasitas seriam julgados, enquanto a causa não ganhar, enquanto a ditadura do proletariado não ficar bem estabelecida, eles são considerados as vítimas da sociedade. Portanto, podem roubar, podem matar, podem estuprar, podem fazer o que quiser, até porque eles são, ou se tornam dessa forma, dada o alto grau de ignorância, etc., eles se tornam pessoas inimputáveis. Então, quer dizer, a instauração da ditadura do proletariado, ela fracassa porque ela pede uma fé quase religiosa que não pode se confirmar dessa forma que a esquerda esteja, de fato, do lado dos pobres. Ela está desensinando, ela está desmontando, ela está desarticulando tudo aquilo que, por ventura, a criança tenha que preste. E vai sobrar o quê? Vai sobrar um farrapo humano, uma pessoa sem princípios, sem valores, uma pessoa sem ética, sem moral, e sem capacidade para diferenciar entre o que seja ético e o que seja moral. Bem, é claro que, ao analisarmos dessa forma, nós percebemos já que Jesus foi ensinado a amar o próximo, perdoar seus inimigos. E é isso que ele nos ensina, que nós devemos amar o nosso próximo, perdoar nossos inimigos e expressar nas nossas ações cotidianas o caráter de Deus. Agora, como é que em nome de uma justiça social, um servidor, um seguidor, uma pessoa que quer seguir, que gosta, que respeita os princípios cristãos, poderiam apoiar quem defende Stalin, Lenin, Mao, Che Guevara, Fidel Castro, Hugo Chávez, Nicolás Maduro, que, no nome daquela ideologia assassina que eles vêm tentando colocar, eles não só já mataram milhões de pessoas, subjugaram sociedades inteiras à pobreza e à miséria, tiraram da saúde, da educação, do transporte, da infraestrutura, o dinheiro que poderia, que deveria ter sido lançado para ajudar aqueles pobres, para ajudar, para ensinar, para educar, para instruir, para alimentar, para dar saúde, para aqueles mesmos pobres, que eles dizem, com a boca cheia, que defendem. Quando eles não defendem, absolutamente nada, e você só vai perceber isso, à medida que a vida caminha. Porque enquanto você está ali parado, tudo parece maravilhoso, de fato parece. só que é justamente aquela ideia, quem vê cara, não vê coração. Ou seja, você está vendo a capa do livro, você não pode tirar a conclusão do que seja o livro. O livro é uma porcaria. Bem, outra pergunta, como é que seguidores de Cristo, podem defender líderes, que comprovadamente, só enriqueceram, à custa de eleitores ingênuos, à custa de pessoas incapazes, de pessoas analfabetas, à custa do dinheiro público, à custa do dinheiro desviado, de um lado para outro, à custa de dinheiro roubado, à custa do medo, da imposição pelo medo, pela força, e por outros meios, que colocam a pessoa escrava daquele sistema. Como que nós poderíamos comprovar, que sim, é razoável, que uma pessoa que defenda a Cristo, que queira ser um seguidor de Cristo, possa, digamos, primeiro, defender esse tipo de pessoa que se locupleta através do dinheiro público, que se locupleta pela corrupção, que se locupleta pelo roubo, que se locupleta pela mentira, não tem como. E, além de tudo, é claro, enquanto ainda falam que optam por ajudar pobres. Bem, como é que nós, que pensamos ser seguidores de Cristo, como é que nós, que pensamos defender valores que são cristãos, que são sagrados a nós, como, por exemplo, a preservação da família, o respeito à criança, o respeito ao direito da criança de brincar, de se divertir, de ser educado, de ser orientado, porque tudo isso é direito da criança. Mas como que nós podemos defender essas mesmas pessoas que estão lutando para desconstruir os valores que são sagrados? Estão tirando da criança o direito, por exemplo, à família. Estão tirando da criança o direito, por exemplo, a ter pai e ter mãe. Não pode ter pai e não pode ter mãe, porque um ou outro lá que não tenha pai e mãe e tenha apenas o cuidador, aí ele vai se sentir pobrezinho, coitadinho. Está tudo errado. Nós temos que defender esses ensinamentos que são sagrados à criança, como também a integridade, a justiça, o direito à busca pela santidade e, naturalmente, o direito à busca pela verdade, porque, diz a palavra, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Claro que, como seguidores de Cristo, nós podemos nos colocar ao lado de quem milita ativamente e obstinadamente pela construção da sociedade como um todo ou pela manutenção da família, pela manutenção da saúde, do equilíbrio psicológico da criança, de forma que a criança possa crescer livre das amarras, da pedofilia, enfim, daquela busca por usar a criança da forma como eles querem usar. Então, como seguidor de Cristo, nós jamais poderíamos estar ao lado dessas pessoas que estão querendo destruir os nossos valores, especialmente os valores básicos dessa sociedade que é judaico-cristã. Quer dizer, nós não temos como fugir a isso. Se você quer ser um militante de esquerda, seja, fica à vontade, mas, por favor, primeiro, não meta o nome de Cristo nessa luta insana por uma utopia que jamais se concretizou e que, em todos os exemplos produzidos, acabou por produzir o contrário do que prometeu. Ou seja, prometeu, digamos, uma sociedade mais paritária, uma sociedade mais igualitária e, no fim, trouxe morte, destruição, coisas que não precisamos disso. E, lembrando sempre que no ensino de Cristo o mundo é caído e perverso e a única maneira de enfrentá-lo é através de um sincero arrependimento e uma verdadeira fé em Cristo como Senhor e Salvador. Se, de fato, cada um de nós que nos chamamos discípulos de Cristo vivêssemos a plenitude do Evangelho no contexto onde Deus nos colocou, haveria uma verdadeira revolução. A revolução que vem, que é natural, que é oriunda do poder transformador do Evangelho. Isso é um texto do querido pastor Jorge Noda e que eu gostei bastante e resolvi trazer para que nós possamos meditar cristão de esquerda sim ou não. Isso é uma pergunta que eu deixo para ti. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Deus te guarde, que Deus te liberte, que Deus te restaure. Em nome de Jesus. Beijos. Bye. Fui.